Olá, bom dia para você. Agora em Manaus são 10 horas. Eu sou Gabriela Moreno e o boletim em tempo desta sexta-feira já está no ar. A chacina de Suzano colocou em evidência a falta de segurança nas escolas brasileiras. Em Manaus, essa fragilidade nas instituições de ensino é uma realidade. Virou debate na Assembleia Legislativa. Nesta escola localizada em uma área nobre de Manaus, os portões ficam abertos. Na guarita de segurança não há ninguém. Nosso produtor entrou com facilidade no prédio e não foi barrado nem mesmo pelo porteiro. Nesta outra escola estadual no centro, a situação é a mesma. Facilmente é possível entrar pelo portão principal e chegar até a secretaria da unidade. Essa realidade coloca em xeque a segurança das escolas públicas aqui do Amazonas. São várias as denúncias de violência dentro das escolas. O assunto repercutiu na Assembleia Legislativa do Estado. Essa deputada da Comissão de Educação está preocupada com a situação. Para ela, a falta de segurança é uma realidade. A escola é um lugar que deveria ser seguro para nossas crianças e para os nossos jovens. Mas o momento é outro. A situação hoje da cidade, do Estado e do Brasil é de insegurança. Portanto, faz-se necessário se promover um grande planejamento quanto à segurança das escolas. O também professor e deputado Sinésio Campos disse que a situação do bullying dentro das escolas é uma outra situação que preocupa. Ele pretende apresentar um projeto de lei para a inclusão de psicólogos dentro das escolas. Eu vou cobrar com que a segurança seja dada, não somente aos alunos, como também aos professores. Não existe nenhum tipo de controle da entrada e saída de pessoas que possam estar com armas. A Polícia Militar tem recebido várias denúncias de ocorrência dentro das escolas na capital. Este major fala que é impossível colocar um policial em cada escola. Mas afirma que a Polícia Militar está à disposição da comunidade para qualquer situação de emergência. Nós nos colocamos à disposição para que os colégios nos procurem e que dessa forma, por meio do diálogo e de uma assessoria, a gente possa orientar os colégios sobre a melhor forma de fazer a triagem de pessoas que vão frequentar o seu ambiente físico. Então é um trabalho de antecipação que nós iremos realizar. Enquanto isso, os alunos estudam sob o domínio do medo, como aconteceu nesta quinta-feira em Manaus. A Secretaria de Estado de Educação informou em nota que a escola Solon de Lucena tem um serviço diário de segurança patrimonial que faz o controle de quem entra e sai da unidade. Informou ainda que a situação dos agentes ocorre dentro do prédio, mas que o portão de acesso ao estacionamento de uso comum é feito em horários estratégicos, como na entrada e saída das aulas. E um motorista de ônibus morreu depois de reagir a um assalto no centro de Manaus. A vítima travou uma luta corporal com o suspeito e se desequilibrou batendo a cabeça na sajeita. Meixapinhama tem mais informações. Gabriela, o assalto foi por volta de 6 horas da manhã dentro do coletivo da linha 515. O motorista, identificado como Antônio Bento, de 54 anos, no momento em que ele viu que o assaltante não estaria armado, ele tentou reagir ao assalto. Eles travaram uma luta corporal, foi quando o motorista perdeu o equilíbrio e bateu a cabeça bem aqui nessa esquina da sajeta da avenida 7 de setembro, bem esquina com a avenida Getúlio Vargas. Ele foi praticamente inconsciente para o hospital e pronto-socorro João Lúcio Pereira Machado. O suspeito conseguiu fugir do local, levando celulares das vítimas e a renda da cobradora. Os policiais da 24ª se constiveram aqui no local, prestando todo atendimento a esse motorista. Eles ainda chegaram a fazer buscas por toda essa área central, mas ninguém foi preso. O Sindicato dos Rodoviários confirmou agora há pouco a morte do motorista Antônio Bento. A candidata à Miss Amazonas no ano passado, Mabel Cristina, esfaqueada durante uma tentativa de assalto em uma banda de carnaval no último dia 24 de fevereiro, recebeu alta nesta quarta-feira e já se recupera em casa junto à família. Mabel ficou 17 dias na UTI do hospital, 28 de agosto, e chegou a correr risco de morte. O venezuelano suspeito do crime continua preso. Ontem completou um ano do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, no Rio de Janeiro. E aqui em Manaus foi realizado um simpósio nesta quinta-feira, no Largo São Sebastião, com o tema Mulheres na Política. O simpósio discutiu diversos assuntos sobre os direitos das pessoas que formam a sociedade. Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro e Anderson Motorista dela, assassinados em março de 2018, também foram temas de algumas palestras do evento realizado na Casa das Artes do Largo São Sebastião. É um evento que tem uma demanda internacional, tem atos que estão espalhados pelo mundo, na Espanha, em Portugal, e também, claro, na cidade do Rio de Janeiro e outros locais, outras cidades, capitais do Brasil estão acontecendo. O ato em prol da Marielle. Os organizadores do evento são do coletivo Rosa Zumbi, ativistas nas causas voltadas a mulheres, negritude, LGBTs e educação. Para nós é um momento muito significativo, onde a gente se encontra para trocar afetividade, para trocar sonhos e para continuar lutando por direitos humanos como ela fazia também em vida. Os coordenadores do evento promoveram uma aula ao ar livre, uma aula pública, com pessoas de várias idades e também com alunos e professores da rede de ensino municipal e estadual. E o foco desse momento é falar sobre política. A gente precisa, sim, estar unido e mostrando que é possível fazer uma outra política, estar junto, falar de Marielle, falar dos nossos defensores de direitos humanos. Cerca de 80 pessoas participaram do simpósio e levaram suas bandeiras, faixas, bótons que exibiam a sua luta e grupos para discutirem sobre assuntos que interessam a qualquer idade. A seguir, Colégio Estadual comemora 150 anos de fundação. A gente volta já. A gente volta já. Transcrição e Legendas Pedro Negri